Oi pessoal, hoje eu vou fazer para vocês uma fantasia pet da Mulher Maravilha. Vamos começar? Pessoal, vamos começar com o molde. Você pega o papel, aí corta o pescocinho, faz tipo uma jardineira. Aí você pega o tecido, que eu já cortei, você corta duas vezes, é duplo, para ficar embutido, duas vezes. Uma tira grande para fazer a botuadura do lado e uma para o pescoço. Aí vai precisar de velcro para embutuar e um pedacinho de cintinho, de estrelinha, que é para a saia da Mulher Maravilha. Agora eu vou costurar a entrada. Pessoal, nosso vestidozinho ficou assim. Aqui, botei dois lacinhos, é só uma alça, aí você bota um véu para embutuar aqui no pescoço dela. Aí tem aqui, ó, isso aqui é do mesmo jeito, você embutou, vou afastar para ver. Aqui fica embaixo da, do buchinho dela. Assim. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva. Fica meu, muito obrigada e até o próximo.